Música A Espírito Santo falou no meu ouvido Se tiver música ou não Existe uma trilha sonora e quem toca é a orquestra do céu E a igreja já adora Aí eu falei, mas senhor, o congresso nem começou Aí o Espírito Santo falou Quando o homem idealizou, não era ideia do homem Já tinha começado no meu coração E se começou no coração dele Não vai acabar terça-feira nem quarta-feira É daqui até a eternidade, o céu já está aqui E quem sente, glorifica o nome do Senhor Pode ser o nosso último culto Tocantins, igreja, Goiânia Todos aqui na frente e lá atrás Pode ser A nossa última noite Aqui na terra Pode ser o último momento Da igreja aqui na terra Então se prepare Nessa noite Para marchar mais forte Porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno A igreja vem, a igreja vem, a igreja vem A igreja vem, 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 a igreja vem. Oh, aleluia. Glória, romperta em glória, de glória em glória. Reflete a glória. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama a glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja, sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário nesse lugar. Mas o plano não deu certo, tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como Paulo estilas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor, o plano do Senhor, é o que prevaleceu. Há quase dois mil anos, a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte, a igreja vem. Quebrando cativírus pra salvar alguém, a igreja vem. A igreja vem, sou aquele que brilha, mas se alusa o som. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama a glória. Porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor, o que prevaleceu. Há quase dois mil anos, a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descança, o tempo todo está lá. Brilhando em toda parte, a igreja vem. Arrebentando com os carnavais. A igreja vem, a igreja vem. A igreja vem. A igreja vem. Com aquele que brilha, masca a luz do sol. Disse quando a serva, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama a glória. Porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre, levantando um exército divino. Arrebentando com as portas do inferno. É a igreja santa. Arrebentando com as portas do inferno. Arrebentando com as portas do inferno. Junto com os anjos, junto com os anjos. Vem, masca a luz do sol. Disse quando a serva, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama a glória. Porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa. A igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre, levantando um exército divino. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama a glória. Porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa. Arrebentando com as portas do inferno. Arrebentando com as portas do inferno. Erga as duas mãos no direção ao céu. As duas mãos. O mais alto que você puder. E cante, cante pra Deus. Glória. Rompendo em glória. De glória em glória. Reflete a glória. Mais uma vez. Glória, confendo em glória De glória em glória Reflete a glória Glória, confendo em glória De glória em glória Reflete a glória Glória, confendo em glória Que glória em glória Reflete a glória Porque Ele vivia Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não amar Mas eu bem Está nas mãos do meu Jesus Está nas mãos do meu Jesus Vai, 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 vai Está nas mãos do meu Jesus É tão melhor Vai, vai, vai 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 Se alguém Foi adorar E ficou na porta do tempo Em busca de prato e ouro Nesse exato momento Eu não tenho dúvidas Que já recebeu Jesus Nós estamos aqui no finalzinho Já do primeiro dia De congresso da Almadebe E estamos muito felizes Assim com o mover que Deus fez Hoje nós tivemos a participação Do cantor Anderson Freire Que é um adorador Nós percebemos que ele Durante o culto Estava adorando a Deus Durante a ministração da palavra Dando lugar para Deus E nós queremos ouvir Sobre a participação dele Já que é a primeira vez Fala um pouco para nós Como foi sua participação No evento Presta atenção Eu participei de um culto Eu não estou menosprezando Os outros cultos Não é isso Mas um culto Que desde o início A glória do Senhor Já se manifestava Meu Eu estou saindo daqui E o culto não acabou Não terminou Ele vai continuar O congresso Que não acaba Debaixo de um poder Foi a coisa mais linda Que eu já vivi Em toda a minha vida A mensagem da cruz Nenhum momento Foi direcionado aos homens Nenhum momento Foi para a glória do homem Foi só para ele Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas E a mensagem Que eu deixo Para vocês Está em decadência Está o mundo Está terrível Existe hoje A fofoca A inveja O diabo Está de fato Imperando Está Mas presta atenção Essa porta De legalidade Quem dá É você ou eu Então nós podemos Fechar essa porta Vivendo santidade Para a glória Do Senhor Jesus Fecha essa porta De legalidade Que o pecado Permite o diabo Entrar E faça a diferença Você ainda É um agente De milagre Nesse tempo É, não preciso Falar mais nada Essa foi a mensagem Da cruz Deixada pelo cantor Anderson Freire Muito obrigada Eu te abençoo Lindo demais Amém Amém